Muito obrigado você que esteve com a gente, eu vou ficando por aqui, mas deixo aquela saideira pra vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau! Eu preciso te dizer que te amo demais, minha vida sem você já não tem paz. Eu tentei e vi que não consigo te esquecer, é por isso que não vou mais esconder. Que eu te amo, que eu te quero, seja o tempo que for eu te espero. Que eu te amo, que eu te quero, meu amor é verdadeiro e sincero. Minha vida já não tem nenhum sentido, se não for pra viver com você. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Minha vida já não tem nenhum sentido, se não for pra viver com você. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Eu preciso te dizer que te amo demais, minha vida sem você já não tem paz. Eu tentei e vi que não consigo te esquecer, é por isso que não vou mais esconder. Que eu te amo, que eu te quero, seja o tempo que for eu te espero. Que eu te amo, que eu te amo, que eu te quero, meu amor é verdadeiro e sincero. Minha vida já não tem nenhum sentido, se não for pra viver com você. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver. Por isso te peço, vem ficar comigo, você é minha razão para viver.